Alô vocês! Estamos falando do crime de importunação sexual e a divulgação de cena de estupro ou de imagem de nudez, sexo ou pornografia, parte 2. Como eu disse na aula passada, nós vamos agora falar dos exemplos de casos que podem configurar esse crime. Então, eu tenho compartilhamento em WhatsApp ou qualquer aplicativo correlato de cena e imagem de estupro. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma cena de um sexo não consentido, que é colocado no aplicativo de WhatsApp com o objetivo de divulgar aquela cena, ou mesmo aquelas situações da vingança que é praticada pelo namorado contra a namorada, quando ele pratica o sexo com ela e ela não aceita mais o relacionamento, termina o relacionamento e ele não aceita o fim do relacionamento e com vingança coloca a cena na internet. Compartilhamento no WhatsApp ou qualquer aplicativo correlato de cena de imagem de sexo, nudez, pornografia de qualquer pessoa, sem o seu consentimento. Isto é, sempre que a imagem for divulgada, sem o consentimento da vítima, compartilhada, imagem, seja ela de sexo, seja uma imagem de uma mulher nua ou uma pornografia, cujas pessoas que apareçam nas imagens não tenham autorizado essa divulgação, haverá o crime. Eu falo, não tenham autorizado essa divulgação, porque se nós temos uma cena de sexo, um, em que dois profissionais do sexo estão trabalhando, eles autorizaram aquela filmagem, portanto não há crime. Caso haja mais de uma pessoa na imagem, basta que uma delas não autorize a divulgação, para que seja caracterizado o crime. Lógico que se todas estiverem envolvidas naquela imagem, basta que uma delas não autorize a divulgação, para que o crime ocorra. Então, compartilhar a imagem de nudez, sexo ou pornografia, ainda para que seja uma única pessoa, mesmo que você compartilhe para uma única pessoa, se a vítima não autorizar a divulgação, você está praticando esse tipo de crime. Bom, a pena de ambos os crimes, tanto a importunação sexual, quanto a divulgação de imagem de estupro, é de reclusão de um a cinco anos. Então, essa pena, ele caracteriza os dois crimes como o crime de médio potencial ofensivo, que a pena máxima é superior a dois anos, e a pena mínima não é superior a um. Significa que a polícia civil pode autuar em flagrante, pode ser presa em flagrante delito, que vai ser feito em inquérito policial, e ele, então, responder por esse crime perante a justiça comum. A ação penal é pública e incondicionada para os crimes. Significa dizer que o Ministério Público pode promover a ação penal tanto para a importunação sexual, quanto para a divulgação de cena de estupro, sem que haja consentimento da vítima. Vale ressaltar que, como ele é um crime de médio potencial ofensivo, essa ação penal será feita com a proposta de suspensão do processo, que é suspensão do processo de dois anos, por exemplo, se ele for primário, tiver coisa de antecedência, circunstâncias judiciais favoráveis, de todas as circunstâncias do artigo 89 da Lei nº 9.099, que autorizam a suspensão do processo. Também, ainda que a vítima, é importante ressaltar, que ainda que a vítima não peça providências para a polícia, esta deve agir, ou seja, o policial militar vai fazer a prisão, o policial civil vai investigar, assim como o Ministério Público deve processar quem cometer esses crimes. Lembrando que vai ser promovida uma ação penal pública incondicionada, em que o Ministério Público, preenchido os requisitos legais, poderá propor a suspensão do processo contra o agressor. Em se tratando de ato de vingança, que é muito comum quando se trata de um relacionamento amoroso, em que a mulher termina com o homem, o homem, para se vingar, coloca a cena na internet, ou de humilhação praticada por quem tenha mantido a relação de afeto, nós vamos ter um aumento de pena de um terço a dois terços, o que evidentemente é que, se ele é praticado pelo namorado, pelo marido, pelo companheiro, é muito mais grave, e portanto deve ser punido com maior rigor, daí que a legislação prevê um aumento de pena de um terço a dois terços, se o crime é praticado por vingança. Também eu tenho outros exemplos, que é o caso do ex que divulga fotos íntimas do cônjuge ou namorada, em razão do término do relacionamento, o homem não se conforma com o fim do relacionamento, e divulga normalmente cenas de nudez, de sexo, que ele manteve com a namorada. Isso aí é crime. Namorada que flagra o namorado tendo relação com o terceiro, filma essa relação e tira fotos e divulga. Se a namorada também fizer isso, sem autorização, evidentemente, da relação do ex-namorado com o terceiro, filma e tira fotos e divulga, cenas de sexo vai também tipificar essa pontuação. Esse novo crime de divulgação de cena de sexo ou nudez com pornografia aplica-se para as pessoas maiores de 18 anos. Em se tratando de crianças e adolescentes, eu vou aplicar o artigo 241, letra A, do ECA. Então, se eu tenho uma cena de sexo com pessoas maiores de 18, eu vou ter a situação prevista neste tipo penal. Se for envolvendo criança ou adolescente, eu vou tipificar no artigo 241, A, porque o 241, A, que é o crime praticado contra criança e adolescente, é especial em relação à norma geral, que é a divulgação de cena de sexo. A contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, ela foi revogada. Na hora que o crime de importunação sexual foi criado no Código Penal, automaticamente a contravenção penal que existia antigamente, ela foi revogada. Então, hoje, qualquer ato libidinoso praticado sem violência, mas sem aquecência da vítima, é a contravenção penal, deixa de ser contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, para ser crime de importunação sexual. A lei foi sancionada no dia 24 de nove de 2018, portanto, foi publicada em 25 de nove de 2018, já está em vigor, nós estamos em 2020, logo, somente a partir da vigência, os atos criminosos mencionados estão em vigor, já está plenamente em vigor esta lei. Na próxima aula, nós vamos falar sobre abuso de autoridade. Queria agradecer a audiência e a paciência, e encontro você em outro curso, se assim Deus o permitir. Agradecer a audiência e a paciência,